Sombra Bits Do velho sangue do lado pé da cega Só tem uma velha safona que responde a vida Minha casa já vira um café e já não presta mais Fiquei esperando e a chuva não cai E a chuva não cai, e a chuva não cai Meu Deus, porque o meu sertão é tão castigado Morre o algodão e já não tem mais gueto Morre as crianças de morrida, né? Meu Deus, se eu não sei rezar, te peço meu perdão Queria que se eu desça aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Nas loucudão e o gueto pega E a minha safona volta a tocar É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Nas loucudão e o gueto pega E a minha safona volta a tocar Ao fim Chegada E a minha safona volta a tocar 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 E a minha safona volta a tocar